Música Valeu, oi! O que é meu? Meu, oi! O que é meu? É, porra. Tá bom, meu, oi! Lama-lama-lama-mundo! Vira, meu, oi! O que é meu, oi? Obrigado. 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 A dupla pode voltar, se dirigir ao médico, ele lhe dá mais uma apresentação para sempre acalmada. Beleza, a pistaca está eliminada, ele gasta os outros, esquece que nós com a vaga, vem comigo, meu brother. A gente não vai ficar com o cúri, não vai completar a rodada, vai, só vai se eu quiser. É o meu parque, vale! É, só que estamos no fundo, que é o meu parque, é o meu parque, é o meu parque, é o meu parque, é o meu parque. É, o meu parque, é o meu parque, é o 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 parque. Ficou na festa e na colocação, todos estão de acordo lá, lembrando que se pararem, ficam todos empatados com a pontuação de 4 colocado para a ADM. O que fizeram na rodada, ação de acordo, a proposta é avançada em cima. Todos estão aqui em cima. Tudo igual, depois que o cara furrou. É, meu Deus! É, meu Deus! É, meu Deus! Aqui embaixo, todo mundo de acordo, aí em cima, certo? Vai ser o parque para a ADM. É, meu Deus! Não, 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 não. E aí? O Gino da Silva Oliveira O Gino da Silva Oliveira O Gino da Silva Oliveira Celso Vitória do Santos Ação de gestos social e de sustentabilidade, o Doutor Lando Carvalho. 42, Doutor Travou Fica, Bahia. 43, Doutor Sônia, Tô Sofa, São Especial Político de Parma, Alíquia e Estilidades da Bahia. 43, Doutor Travou Fica, Bahia. 43, Doutor Travou Fica, Bahia. 43, Doutor Travou Fico, Bahia. 44, Doutor Travou Fica, Bahia. Manuel Ferreira Marceiro II Dia 40 Celso Vitorio Marceiro Marceiro Beleza, parabéns a todos A galera, o caminhão Mas amanhã no pódio A entrega do troféu A galera que estava no camarote Obrigado a todos A gente está mostrando mais de 5 rodadas Deus abençoe a todos A gente não concluiu a minha vida A todo mundo em saúde E boa sorte a sua Parabéns, 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 Parabéns A partir da série da manhã Estamos de volta Uma graça de abertura Não está feita não Todo mundo descanso a todos Obrigado, meu Deus Tomar, bom dia de trabalho Uma noite de trabalho E até daqui a pouco Beleza, meu filho Aqui, ó Está tarde, daqui a pouco Estamos de volta E a gente está fechada